Eita, Zezé! Eita, Zezé! Dança, gatinho, dança! Eita, Zezé! Eita, Zezé! Dança, gatinho, dança! Se você gosta deste tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like. Quem não for inscrito no canal do Ismael, se inscreva no canal do Ismael, ative o sininho para receber todas as notificações, comenta e compartilhe o vídeo para os seus amigos, porque ajuda muito a fortalecer no canal. Valeu e até o próximo conteúdo!